Oi gente, olha aqui dando novidades dos bebês, essa aqui foi aquela que nasceu primeiro que se chama Olinda, porque foi quase no carnaval que ela nasceu e além do mais, o ano de 2018 é uma obrigação quando você tem um cachorro de raça e que é pedigree confirmado, todo ano é uma letra do alfabeto, pronto. 2018 é o O, por isso é obrigatório você, mesmo se a gente coloca o nome e se uma pessoa compra e quiser mudar de nome, ela pode mudar, mas tem que colocar um O na frente, para 2018, né? O ano que vem é a letra P, olha lá, Olinda, ontem pela primeira vez, vem acabar chafado, essa aqui tem um caráter, a personalidade dele já está se vendo, viu? desde pequenininho, esse aqui é O Rion, é o maior que tem, grandão, e já tem personalidade, a personalidade maior do mundo, caráter afirmado, comer um focinho da mãe, um focinho branco da mãe, eles todos tem um focinho branco da mãe. O Rion, o Rion, o Rion com uma constelação, o Rion. Cabo chafado, cabo chafado, cabo chafado isso aqui, brabo que sou ele, a ringueira, a ringueira com os irmãos, e essa aqui é Onyx, como pai, a mesma cor do pai, está grandinho, está grandão, com a venta branca. Cabo chafado também, cabo chafado, dorme aqui só, bem calminho. E Olinda, Onyx vai para a casa do pai, porque aqui é assim, quando você faz o cruzamento, ou você paga, mas quando você paga, você não tem a certeza que a cachorra vai engravidar não, né? Aí pode até perder o dinheiro e para um cachorro dessa raça tem que contar 300 euros para o cruzamento. E a gente preferiu dar um cachorro em troca, né? Porque para ter a certeza, se ela engravida, ela engravida, se ela não engravida, pronto. Aí pronto, Onyx vai para a casa do pai. Essa daqui, essa cabrita aqui, Olinda, ela fica aqui. A gente vai ficar com ela. Cachorro chafado. Chafadeca. Chafadeca. E esse cabra aqui, esse cabra aqui grandão, caráter, ele, a gente vai vender. A gente vai vender. Para saber, aqui na França, quando você tem um cachorro pedigree confirmado, que a gente chama aqui love, e você é obrigado a declarar na sociedade canina de animal, você deve declarar o cruzamento. Você tem oito semanas para declarar o cruzamento. E quando os bebês, os bebês nascem, você também tem duas semanas para declarar o nascimento e a quantidade de bebê que nasceu, com sexo e tudo. Porque para vender um cachorro desse, você tem que abrir uma sociedade. Você abre uma sociedadezinha, como se você fosse criador de cachorro, e você pode vender. Porque é uma história para proteger a raça. Porque os verdadeiros produtores desses cachorros não querem que a gente espalhe essa raça. Aí fica protegendo. Aí tem lei para aquilo, lei para acolá. Tudo é controlado. E se você fizer, você pode pagar uma multa. Se você não tiver dentro das normas, você paga uma multa. Pronto. E quando você vende, você tem que vermifugir o cachorro, dar um medicamento para que ele seja vermifugado. E também colocar uma pulsazinha com a identificação do cachorro. Você coloca. A gente vai colocar essa semana a pulsazinha em cada um. É de sua responsabilidade, da responsabilidade do criador de dar o medicamento para os vermes e tatuar o cachorro. Pronto. As informações. Um mês. Aí ontem eles comeram pela primeira vez a papinha. E o pretinho Onyx, ele não sabe não, ele bota a mão dentro da pata e não sabe comer ainda não. Mas o tal do Orion, ele comeu tudo duas vezes. vem com o Belão, ele. Ei, bando de safado. Dá beijo, dá beijinho, dá beijo. Dá beijo na tia, bando de capai. Dá beijo. Dá beijo na tia, dá beijo. Hum, capim. Pensa que eu sou tua mãe, hein? Sou tua mãe não, rapaz. Sou tua mãe não. Aham. Istã vai ser falento. Ai, ôyi, ôi, 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 ôi. É, awhilei, ôi, 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 ôi. conexão, existe? direito, todo mundo tem direito. Tem mais um bebê, tem mais um bebê. Tem mais um bebê, tem mais um bebê. Tem mais um bebê, tem mais um bebê, tem mais um bebê. Eu lavo esse quadrado aqui, todo dia eu tenho que lavar, lavar, lavar e mudar a cobertura porque mija, 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 mija o dia todinho. Agora vai parar um pouquinho, eu acho que quando estão comendo consistente aí vão parar de mijar o dia todinho, que eu só faço isso, limpar mijo. Faço o dia todinho enxugando mijo, de mijão. Meu filho, Antoine, quer ficar com esse aqui, ele é doido por esse aqui, esse horrião que a gente vai vender normalmente. E ele tá fazendo tudo para dizer que é dele, que ele vai comprar não sei o que, não sei o que lá, só que se ele comprar, sou eu que vou tomar conta, porque ele deixa aqui, e essa daqui é dele. Aí pronto, quem toma conta, sou eu, mamã que toma conta. Vai ser difícil quando a gente tiver que se separar dos outros, vai ser difícil. E aí 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 Amém. Amém. Amém.